A Zileide esperou muitos anos até ser sorteada em um programa habitacional. Oito meses depois da data em que deveria ter ocorrido a entrega, ela enfrenta uma situação muito difícil. Desempregada, assim como o marido, ela precisa pagar o aluguel e sustentar os seis filhos que tem entre 2 e 20 anos. Eu consegui alugar dois cômodos, sem acabamento, sem nada. Coloquei meus filhos, minhas coisas. E daí a gente o que faz com o dinheiro? O dinheiro que a gente consegue levantar com o bico, que o meu esposo faz, de pedreiro, a gente paga o aluguel e usa a cesta, o dinheiro do Paz, para poder ir mantendo. Dona Margarida tem 67 anos. Vive sozinha e não vê a hora de sair do aluguel. Ganhando R$ 520 por mês, ela paga R$ 400 de aluguel. E para completar a renda, a aposentada recolhe recicláveis. A minha idade está avançada, né? Mas eu tenho que cantar, porque se eu não fizer, quem vai fazer para mim? Ninguém. Rosileide já cansou de procurar a prefeitura para saber o que está acontecendo. Às vezes que eu fui na prefeitura, eles mandam a gente aguardar a caixa. E na caixa, tirar a informação na caixa. Só que você chega na caixa, eles falam que é com a prefeitura. Ao todo, são 593 famílias aguardando as casas. De acordo com a prefeitura, o atraso ocorre porque, na verdade, a administração passada fez o sorteio das casas muito antes do que deveria, quando nem 30% das residências estavam construídas. Ao saber que eles tinham sido derrotados na justiça, eles marcaram a toque de caixa um sorteio no meio de junho. E esse sorteio, ele foi feito de forma tão atropelada que a obra não estava pronta, não tinha bits, a obra dependia de todo um processo de planejamento ainda que a construtora estava apresentando, até porque estava realmente em atraso já naquele momento. O secretário disse que a situação é complicada, mas espera que no início do segundo semestre, as casas já estejam sendo entregues. Nós estamos trabalhando que, do meio do ano, ou mais, depois de agosto, a gente consiga. Este casal está na lista de suplentes e faz sérias acusações. Pessoas de fora da cidade teriam sido sorteadas. De Cosmópolis, de Sumaré, que conseguiram casinha e a gente que mora aqui, a gente não consegue. O atual secretário de habitação confirma o problema e diz que todos os casos estão sendo revistos e medidas vão ser tomadas. A gente tem investigado, a Caixa, inclusive, já comprovou alguns casos e esses casos serão excluídos no momento da assinatura do contrato. Tânia vive sozinha com três filhos. Ela é cozinheira e está com aluguel atrasado. Está inscrita na Secretaria de Habitação há 10 anos. Tânia conta que no dia do sorteio foi surpreendida pela informação de que o nome dela nem constava entre os inscritos. O centro social lá da Habitação falou para mim assim que não estava constando o nome que eu não fiz inscrição. Se está no meu prontuário dentro da prefeitura, como é que eu não fiz inscrição? O secretário prometeu encontrar alguma maneira de ajudar a dona Tânia. No empreendimento não há o que se fazer muito. Do ponto de vista social e de cada caso, nós vamos, junto com a promoção social, verificar o que a prefeitura poderia assisti-la, no sentido de não deixar ela, de certa forma, lesada totalmente. Olha, sem dúvida é o seguinte, a partir do momento que o secretário foi até lá, o secretário foi ouvido pela nossa reportagem exatamente lá no Residencial Vida Nova. Isso traz um alento para a população. Há um interesse, não é, Bargas? Homem público responsável pela pasta foi até lá e do mesmo jeito que ele conversou com a nossa reportagem, ele conversou também com os moradores. Conversou lá com a dona Tânia, conversou com os outros moradores. Então, isso aí, no termo bem popular, dá um pouquinho mais de firmeza, não é, Bargas? É o que se espera, inclusive, do homem público, do secretário, nesse sentido. Quer dizer, foi até a população para responder aquelas perguntas que os moradores fazem. Olha só, nós temos também um avanço. Você está vendo ali a logomarca da Caixa Econômica. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal. A informação para a nossa produção foi a seguinte. No empreendimento Vida Nova, as obras de iluminação pública e ligação de esgoto ainda precisam ser concluídas. Isso é de responsabilidade da Prefeitura. A previsão é que essas pendências sejam solucionadas até o final do mês de julho. Mês de julho é 30 ou é 31? Julho é 31, né? Então, começa amanhã 31 dias de prazo para resolver. Uma outra informação importante. De 593 casas existentes hoje, 388 já possuem o abitse. A indicação dos beneficiários foi enviada à Caixa, que aguarda uma lista assinada pelo prefeito de Paulínia. Nós vamos acompanhar. Tem um prazo, viu, Bargas? Tem um cronograma. O cronograma é até o final do mês que vem. E é isso que se espera, né? Que esse prazo seja cumprido. E é isso que se espera, né? Olha, com tanto dinheiro girando no mundo, quem tem pede muito, quem não tem pede mais. Combição a terra e toda a riqueza do reino dos homens e dos animais. Combição até a planície dos sonhos. Lugares eternos para descansar. A terra do verde que foi prometido. Até que se canse de tanto esperar. Que eu não venho de longe para me enganar. Que eu não venho de longe para me enganar. Que eu não venho de longe para me enganar. O tempo do homem, a mulher e o filho, o gado no filho, o burra no burral. Vagueiros que tangem a humanidade em cada cidade, em cada capital. Em cada pessoa de procedimento Em cada lamento palavras de sal A nó que flutua no leito do rio Conduz a velhice, conduz a moral Assim como Deus, parabéns o mal Assim como Deus, parabéns o mal Assim como Deus, parabéns o mal Já que tudo depende da boa vontade E a de caridade que eu quero falar É daquela esmolada, cuia tremendo O mato me rendo, é lei natural Ói, no muro de cal, esperrado de sangue De lama, de mangue, de rouge, de batom O dom da conversa que ouço me cliva De setas e facas e facos de mel É apelejado o diabo com o dono do céu Ói, apelejado o diabo com o dono do céu É apelejado o diabo com o dono do céu Apelejado o diabo com o dono do céu E a penteja do diabo fundou todo o céu